Uma das portas de vidro da agência que funciona na rua Domingos Marreiros, no bairro de Fátima, precisou ser quebrada pelo corpo de bombeiros. Uma criança de 3 anos de idade ficou presa na agência depois do fechamento automático das portas, que acontece às 10 horas da noite. Informei ao gerente do banco que ele se deslocasse para lá e tivesse o bom senso de conseguir meios para abrir a porta do banco. Tendo em vista que depois o prazo que eu dei para ele de 20 minutos não foi resolvido, então nós decidimos por estar quebrando um dos vidros da porta do banco para poder tirar a criança lá de dentro que ela estava presa. Segundo o oficial do corpo de bombeiros, a criança ficou presa por cerca de uma hora e os parentes ficaram nervosos com a situação. Os pais deles chegaram, os avós e muitos tios, então estava com uma certa animosidade. O clima melhorou quando disse que iria fazer o arrombamento se ele não conseguisse a chave. Então foi uma forma de controlar o pânico que estava acontecendo lá na frente.